Pessoal, a roleta tá rolando e a gente precisa da ajuda de vocês. Olha só, é uma roleta gigante. Por favor, deixa o like nesse vídeo, porque sempre que vocês deixam o like, a gente consegue as skins novas do Estambul. Chega, vai logo deixar o seu like. Desconfie aí. 3, 2, 1. Conseguimos. Meu Deus. Meu Deus. Desmarrei. Como assim, olha só. Deu certo mesmo. Nossa. Gente, era o mesmo. Que medo. Agora eu quero 1 milhão de dólares. É, só funciona no Estambul, mas vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai jogar Estambul Guys, mas não. Não, menina, não vai ser no celular. Nessa tela pequena, vai ser numa tela bem grande. Que tá girando que nem maluca ali atrás. Olha só isso, Estambul Guys, mas numa tela desse tamanho. E olha só, a gente já tá entrando aqui numa partida pra poder testar. Essa tela é gigante. E o Bandinha tá correndo, tá correndo. Estevam, olha só, se a gente desliga a luz, fica ainda mais legal. Tá muito Halloween, não tá? Vamos escolher a luz, vamos escolher a luz, vamos escolher a luz, vamos escolher a luz, vai ser... Deixa eu ver... Olha, tem outro panda. Dois pandas. Esse aqui? Tem vários pandas, dois que eu não vou passar. Mas tem uma galera. Não conseguiu. Eliminada. É muito difícil ver nessa telona. Mas foi isso que eu quero mostrar, olha só. Chegaram as novas skins do Halloween. Essa aqui é o Fantasminha Abóbora Frankenstein. Esse zumbi e aqui do Egito, o rei do Egito. Estevam, tu não tem nenhuma. Nenhuma. Como será que fica a roleta gigante aí nessa telona? Será que fica legal? Vamos descobrir. Será que a Millie vai ter sorte e vai conseguir? Vocês estão vendo? A gente tá com pouca moedinha no estampo. Ou a gente gasta em muitos vídeos aqui no canal. A gente sempre consegue. Será que a gente vai conseguir nesse? Pou, Pou, Pou. Gira só uma vez aí. Especial de Halloween. Ai, gira, gira, Millie. Girando, girando. Millie, se você não parar no lendário, a gente vai te expulsar de casa. Millie. Ah, princesa. Eu gostei. Mas a gente já tem ela. Mas ela não é do Halloween. A gente precisa dos de Halloween. Estêvam, o que é isso na tua cara? Ei, a gente só tá gastando nossas moedinhas aqui, pessoal. Tá na cara da Millie escrito gemas. Olha só. Estambul, guys. O Halloween tá chegando. Halloween, Halloween. A gente precisa de uma esquina. Aê. Não é de Halloween. Não, mas, sério. Especial é muito bom. Por quê? Fique olhando uma coisa. Nossa. Oh, a gente olhou essa coisa. Olha isso. O que está ali? Olha, deu uma suportinha. Sumiu. Tramiu. Yes. Boa, Estêvam. Agora a gente consegue um especial Halloween. Confia. Ah, a gente já conseguiu um especial. E a gente duplicou. Boa, pessoal. Eu achei que a roleta gigante ia nos dar sorte, mas não deu. Bom, vamos então ver os personagens que o Estêvam tem aí de Halloween. Olha só. Consegui aqui. Consegui só esse aqui. Essa é nova, Estêvam. É. Ela é a mulher do Frankenstein. Então eu vou jogar com ela. Olha só. Vamos lá, bonequinha. Roda, roda, roda. Roda. Vai, gente. Alguém escolha um mapa legal aí pra mim. Eu vou escolher o mais difícil pra mim. E o que vai ser? Esse aqui. Esse. Vou spin around. Então vamos. Corra até a chegada, pessoal. Nossa, olha aí. Vai, vai. Olha só. Todo mundo fantasiado aqui tão bonitos, hein? Vamos ter. Vamos atrapalhar eles. Vamos dar um peteleco. Vamos atrapalhar eles. Vocês estão me atrapalhando. Olha só. Vamos lá. Um peteleco dar agora. Não, Matheus. Não caiu. Quase que eu vou cair no céu. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Gente, aperta o botão de pular. Vai. Pular. Pular. Me ajudem. Uou, quase que aquele lady me dá uma rasteira. Vocês viram? Vamos. Qualificado. Mas ela não consegue a coroa. Pula, agora eu tenho que jogar. Tira caindo uma rasteira. Vai, Estrela. Vou dar rasteira em todo mundo. Aí, Matheus. Que fofo. Ele vai acabar caindo, hein? Ai, não caiu. Vai, Estrela. Isso. Conseguiu agora mais um tronco. Agora dá uma rasteira aqui. Isso. Nossa. Não, Estrela. Que maldade. Não faz isso. Isso. Vai, rasteirinha do pinguim. Rasteirinha do tomo, galera. Qualificado. Yes. Vamos lá, escolheu o mapa do estampol gigante, pessoal. Isso é difícil. Não, essa tudo é boa, Estevam. Eu confio. Ele vai conseguir. Torça pelo estampol. Mais difícil da tinta. Eu acho impossível passar desse. Vai, Estevam. Eu estou te ajudando. Me ajuda, me ajuda. Está acirrado. Olha só. Mas o Estevam ainda está na frente. Ele consegue. Qual é ae de soco. Oh, não. Já era. A gente vai te perder. Esse, Estrela, troquei Aê Toma a câmera, ele sobe de globo Oh, não, Estrela, a câmera está na frente Oh, não Ela também sabia o troque A camerinha ganhou, infelizmente Pera, ainda tem chance Pera, ainda tem chance Ainda tem chance Mas tem a tua Nossa, essa foi muito boa É emocionante Eu dei uma estrela na câmera Acabou que o outro ganhou Vocês sempre dão sorte Quando estão na roleta com a gente Agora a gente tem que jogar com ele Para ver como ele é Vamos lá, escolhemos Jungle Roll Para o Frankenstein Olha só o Frankenstein Gentiloso Vai Frankenstein Vai Frankenstein Vai, dá rasteira nesse povo, dá rasteira Calma aí, gente Foi, agora ficou melhor de ver Frankenstein merece o primeiro lugar, hein Ele mereceu o like de vocês E ele veio para o nosso jogo Isso, o Frankenstein está na frente Vai, você consegue Eu vou de errado Vai, Estevam, dá uma rasteira aí O Frankenstein, ele é... Não se preocupe, não se preocupe, Estevam, eu estou aqui te ajudando Me ajudando Me ajudem na esteira Na esteira Consegui Tadinha do dinossaurinho Vai Frankenstein Vai Frankenstein Vai Frankenstein Vai Frankenstein Já conseguimos chegar no quarto lugar Na primeira fase Bate Bate Estevam Bate Pessoal, o Estevam é bom nesse Pessoal, olha só Ficou bem escuro Para vocês verem Olha só, eu estou colocando aqui As vestes do Block Dash Agora eu vou dar um chocão aqui A gente precisa Oito pessoas precisam cair Vai lá, Estevam Sobrevive Nenhuma caiu até agora Nesses são todos prós Mas só tem um Frankenstein E é ele que vai ganhar A gente Consegui Uhul Agora a fase final Está dando certo Vai lá, Frankenstein É, acho que este nível na minha frente ganha A gente confia Vai, Miri, escolha o mapa Um meio facinho para o Estevam O Estevam Vou te dar um meio facinho Deixa eu ver, deixa eu ver Escolha os fechados Os fechados Estou rodando muito Nossa, não vou acabar nunca Tem vários robôs aqui Eles vão empurrar a gente para fora Então tem que ter cuidado Olha isso aqui Estevam, se concentra Essa coroa é nossa Uma Joaninha vermelha Atacou o Estevam Mas ele vai vencer Porque ele é o Frankenstein Ele não morre Vai, Estevam Você é mortal Tem três ainda Tem três Tu consegue Só sobrevive um pouquinho mais A gente confia Eu estou machucada na esteira Calma O que eu não acho Foi ninja Nossa, gente Está difícil Foi o Brasil E o Iroá E o Iroá E o Iroá É um jogador Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente gostou muito Porque vocês deixaram o like E a gente conseguiu o Frankenstein Se vocês querem mais vídeos Estambulgais Deixa a tela gigante Agora eu estou deixando o seu like Ficou muito legal Olha só Está passando a roleta lá E vamos ter sorte Vamos conseguir mais Então foi isso, pessoal Um grande beijo E tchau Vai, especial Superman Superman Superman